a trinca também, nossa, aqui dá para ver bem, olha só, nossa, olha essa daqui, olha o tamanho da trinca, nossa senhora, agora vamos pensar o seguinte, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas e não está entendendo nada, esse é o Marcelinho e eu sou o Jonathan da C15 na voz e na tela, sinta-se à vontade, se inscreva no canal e acompanhe a nossa saga para fazer a sequinzona voltar, nesse vídeo vocês vão ter acesso a alguns orçamentos, quem está acompanhando já está ligado no que está acontecendo, se você não está, sinta-se à vontade, bora lá então, nós fizemos alguns orçamentos para tentar arrumar o motor, a gente já falou nos vídeos anteriores que a gente levou o carro andando para a oficina mecânica para trocar um carburador, acertar um pontinho do distribuidor e trocar um carburador, e o carro botou no guinche sem motor, motor em pedaço, só a parte, não foi só o motor que botou em pedaço, o coração também, mas enfim, agora vocês vão entender por que que a gente não quis manufatorar o motor que estava lá, além do lance da gente querer um motor turbinado, o vídeo anterior te comentou que ia gastar em média para deixar o motor simples de 13, 15 mil reais, nos meus primeiros contatos apareceu o primeiro motor, era o motor top, não dava cadastro de número, não dava garantia, e fazia uns 6 meses a gente estar enterrado, mas funciona, bom, esse a gente descartou, o próximo, essa foi uma negociação interessante, motor de A20, 7 mil reais, e detalhe, o cara falou assim ó, só que eu só vou me sentir apto a vender esse motor para você, se a gente desmontar ele, para ver as medidas, então, eu tenho certeza do que eu estou te vendendo, era praticamente uma garantia que ele ia te dar, se o motor não tivesse bom, ele não vendia, a gente ia parar, foi isso que ele falou, 7 mil o valor do motor faz o seguinte, eu preciso de um preço fechado, para a gente ver para que caminho que vai, abriu, viu que está tudo bem, aí tem que fazer uma rentificazinha, de cabeçote, para dar garantia, e tal, junta, blá blá blá, no final das contas deu 12 pontos, aí eu achei um contato, de um Vortec, e daí o Vortec é aquilo que eu falo, não um Chevette, enche o cofre, fica a coisa vai lindo, tá bonito, eu quase comprei um Chevette assim uma vez, enfim, na C10 não, meu cofre é muito grande, então vai ficar aquele motorzinho pequenininho lá atrás, sobrando no cofre, minha opinião não ia dar bom, e esse motor 12 mil reais, depois desse, um motor C20, com o câmbio 260F, o câmbio eu já tenho, o meu já é um câmbio 260F 4 marchas, só que de novo, era um motor década de 90, só que carburado, cimprão, enfim, eu quero ir a algo um pouco melhor, num preço, nesse preço aqui, o cara está me pedindo 12, mas daí 12, num desse 12 no Vortec, entendeu, em detalhe, ia ter que abrir, de novo. Esse daqui tinha que abrir, tinha que abrir, o cara comprou a C20, arrancou o motor, ó, o motor está aqui, não dou garantia, o número, ok, porque eu comprei o carro inteiro, vou dar nota para você, mas, aí de novo, você vai abrir o motor de apalho, é 10, 12 pau. É, para poder fazer tudo, ainda mais para poder turbinar depois ainda, não tem como, né? Aí entra de novo naquela questão, ó, não vou turbinar, vou colocar o carro para rodar só, a caminete não é um carro só para rodar, eu uso no dia a dia, eu uso, para ir no mercado, para ir nos encontros, é o carro que está me atendendo hoje, atendendo a minha família, mas, já que foi, já que está fazendo, já que está acontecendo do jeito que está, então, a gente conversou no outro vídeo, já que está fazendo, vamos fazer uma torta de limão, né? Ao invés de só uma limonada. É, uma tortona! Largamente você não falou, né? Aí, achei o motor de Opala, esse motor, o cara falou que o antigo dono tinha gasto 7 para fazer o motor, ele não fala que o que aconteceu, mas que o antigo dono não conseguiu usar, não sei se o cara morreu na pandemia, que raio que aconteceu, e aí o cara está vendendo por 6 mil reais, mas, de novo, não tem garantia, disse, ah, não, falar, ó, eu acho, essas frases assim, ó, eu acho, eu ouvi falar, você não sabe. Toda vez que a pessoa chegar e falar, eu acho, você não sabe, aí eu ouvi falar, não dá. E aí, estava longe também, falei, não, deixa quieto, esse aqui também saiu fora, vamos para o próximo. Agora, esse daqui, esse daqui foi interessante. Aí, lá, em Juliadão, numa noite fatídica, a esposa já tinha dormido, o cachorro também, o passarinho, e eu sozinho, no mercado livre, fazendo pesquisa, aí me apareceu um anúncio lá, nossa, o motorzão de Opala bonito, na foto, 16 mil reais, o alçador completo, falei, nossa. Eu entrei, o cara foi atencioso, a gente trocou, é, número de WhatsApp, enfim, não tenho que reclamar do atendimento do cara. Só que daí eu fui mostrando o que eu queria para ele. Ele falou, ó, Jonathan, eu até tenho um motor de Opala, por 16 mil aqui, que eu mando para você, vai para você montar o original. Só que você já está me demonstrando o que você quer. Eu falei, é, não adianta eu te esconder. Quero montar um motor justamente para depois turbinar. Ele falou, então, vamos montar um projeto. Aí surgiu duas situações. Motor de Opala com câmbio 5 marcas por 25 mil reais, na média de 25 a 30. Ele falou, ó, se você quiser migrar para a injeção, para ter um consumo diferenciado, de repente tem uma Futec, uma Ingepro, vamos fazer uma marchinha sem receber nada. As injeções que tem disponíveis no nosso país, para você ter mapa e tal e pá. Aí a gente optou por fazer o orçamento com o motor silveirado, né? Já um pouco mais novo. O orçamento ele colocou que era um motor 98. Tenho nota, documentação, tenho tudo. Eu desmonto o motor inteiro, faço a retífica dele para você, para você ter nota, tudo certinho e tal. Foto, documento, tudo no esquema. Motor, silveirado e injetado, câmbio 5 marchas, faixa de 30 a 35 mil reais. Sem ser turbo. Sem ser turbo. Só o motor. Original, né? Uma diferença de 10 mil com o motor carburado. Ah, e esse carburado vinha no seu número, com o Weber. Para quem não sabe, Marcelino é Weberzeiro. É. Vinha com o coletor já, com o Weber, com o copinho. Nossa. O jeitinho que a galera gosta. Os opaleiros, eu não sou opaleiro, eu sou C15. Eu sou uma versão menos. Aí esse também não deu pé. E outra, aí aqui, nesse ponto aqui, há exemplo do mecânico que estava com o carro, não parcela. O mecânico que desmontou o carro, que descobriu os problemas do carro. Falou, o máximo que eu parcelo é quatro vezes. Aí esse daqui, falaram, a gente não parcela. É 10% para fechar o negócio. A hora que eu embarcar o motor, você paga o resto. Paga como? Quem que tem o resto? Vamos para o próximo, então. Nossa, esse daqui, falar para você, cara. Esse daqui, eu queria ter o dinheiro. Nós estamos falando de um motor de 42 mil reais. Esse daqui. Por que que eu queria? Esse, esse contato, eu consegui com o mecânico também. O cara tem duas oficinas de preparação para a opala de arrancada. Duas, por falta de uma. Que é ele e o irmão dele. E daí ele falou assim, ó. Não vende nada das peças que você tem. Aí ele perguntou até do cabeçote. Ele falou, o cabeçote foi o único que a gente aprovou. Eu já vendi. Ele falou, não. Calma, esperama, velho. Mas, infelizmente, já foi. Ele falou, tudo que você tem aí. Eu falei, mas o bloco está trincando, condenando. Não tem problema. Manda para a gente. Porque tem, isso, palavras dele, abre aspas. Se o bloco não está bom, a gente faz um trampo nele. Monta, ó, para você ver como que é. Esse mundo que é arrancado eu desconheço. Eu não manjo. Mas ele falou, não, tem gente que compra um bloco desse e monta o motor para quebrar. O importante é a um arrancado. Ah, quebrou. Não, mas o importante foi os 10 segundos. É, vai dar a intenção. Então, cada um, cada um, né. Diz que quebra muito, saindo arrancado. Ele falou, não, tudo que você tiver, eu faço a base de troca e tal. Daí, eu falei, ele manda, né. Porque não tinha chego o orçamento ainda. Já fui entregando. 42 pau e 500. Mas, assim, ele ia dar um motor de Opala. Não ia ser injetado. Motor carburado. Todo revisado. Ele falou, João, tem um motor novo. Zero. Não garantia com tudo. Já com comando, já com preparação para você chegar depois. Melhor do que novo comprado na GM. Já do jeito, só para colocar a turbina. É, vamos pensar, né. Vamos pensar que era isso que ele queria fazer. Aí, pô, beleza. O dia que ele passou o orçamento. Aí, eu vi e falei, não. O problema não é os mecânicos. O problema é eu que trago. O meu trabalho é que me paga pouco. Isso é uma coisa interessante também, cara. Esse negócio de, ah, é caro. Não é que é caro. Mas, às vezes, você não tem condição. E a gente tem que ter consciência. Não tem condição. Que nem esses orçamentos todos. Eu agradeci. Não fiquei chorando. Nossa, você tá louco. Sabe aquela história? É, o Marcelinho trabalha com areia e pedra também. Tem a planagem. É ruim, né, meu? O cara te liga pra você. Ah, quanto que é um caminhão de pedra? Dois. Aí, você passa o preço. Tá louco. Fulano vai me abarar. Por que você veio atrás de mim, então? Qual é a necessidade de ligar, então? É. É, então. Esse negócio é complicado, né. Que nem os caras passam o orçamento pra você. É só você falar. Não é... Pra mim, não é no meu bolso. É. Foi o que eu fiz. Simples assim. Logo, esse mesmo de 42, 500 aqui, eu pergava. Eu fui me arrojado. Eu falei, se é parceiro, numas 12, pelo menos, faz um esqueminha no Mercado Livre. É, né? Pois é, lógico. Mas, tchê... Não, que parceiro? No Chicks. É, no Pix. Mandou a figurinha ainda lá no WhatsApp. Faz o Pix. Aí não deu, né, gente? 42, 500 reais, não tem. Tá mais um pouco próximo. Esse também não deu. Aí, agora... Ah, esse aqui. Esse aqui era um que eu também... Por dois motivos eu queria fazer isso daqui. Primeiro que eu tô lidando com uma pessoa que tem uma D15. E é um cara que conhece do quê? Cara, é assim. Uma coisa é você lidar com uma pessoa que tá querendo te vender o motor. E outra coisa é você lidar com o cara que tem também. E gosta do que tá fazendo. Aí é que... Exatamente. Ele gosta do que você tem. Ele sabe o que você tá sentindo. Tanto que esse cara, quando eu falei com ele no WhatsApp, ele falou assim... Cara, eu sei exatamente o que você tá passando. Tanto que esse cara aqui... Nossa, correu, cara. Esse cara... Eu queria ter muito conseguido fechar com ele. Infelizmente, até agora, a gente ainda não conseguiu finalizar. Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui, o orçamento, nesse momento. E ainda a gente não conseguiu fechar nada ainda. Porque... O bendito, tu faz-me errar. Tá complicado. Não, é... É que tá complicado. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, sua hora certa. E aquilo que eu falo, se Deus fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, ele continua também sendo. Se ele não fizer, eu peço pra ele me acalmar. E se ele fizer, eu agradeço. Com certeza. Mas, ó... Esse rapaz, ele conseguiu um motor 4.1i de uma Silverado. E quando ele mandou a foto do motor, você via que era um motor... Sabe assim... Como é que os caras gostam de falar? Imaculado. Aí ele correu atrás do motor e câmbio. Negociou preço. Aí, depois a questão de mão de óleo. Ele falou, não, você manda a caminhonete pra cá. Arrumou aqui. E esse cara... Tá empenhado mesmo. Tá empenhado. O cara abraçou a dor. Falou, não, a sua dor também é minha. Daqui. Vai junto agora. Igual o CETA fazendo. Igual o CETA fez também. Quando você viu, falou, não, vem, vamos, vamos, vamos. Vamos correr atrás. Vamos caminhar nesse negócio aí. Aí, só que também é a mesma coisa. A gente chegou no final, motor, câmbio, mais as mãos de obra de 25 a 30 mil. E também não conseguia parcelar. Ele falou, olha, a minha mão de obra, deixa por última. Pague só o quincho, o translado do motor de Caxias do Sul pra Balneário Camboriú. E o restante, cara, não esquenta a cabeça, vou fazer o negócio andar. Falei, não, cara, mas não adianta. Aí, depois vou ter que pagar o CETA. Não vai dar pra parcelar, como é que vai fazer? Adianta. Aí, ela abandona o carro lá, larga aí. Um dia eu vou orte buscar. Não dá, né? Aí, esse aqui, em questão, eu senti muito de não ter fechado. Esse aqui deu, sabe, pelo empenho do cara. Pelo empenho do cara, assim, pra abraçar a dor. Mas, fazer o que, não deu. Vamos pra próxima. Esse daqui, de novo, eu na internet. A internet é um veneno, né, cara? Tô lá no LX, motor do ômega, 4.17.500 pila. Eu faço o motor de tudo, tudo prontinho. Você tá precisando? O que você acha? Nossa senhora. Onde que eu posso cartão? Agora. Aí, também, o cara deu mó atenção. Entrei em contato. Aí, fomos conversando, tal. Falei, mas daí? O motor vem completo, com chicote, com tal, tal. Falei, não, veja bem. Motor por 7,5. Mas, se você precisar do chicote, eu tenho. Aí, se precisar do câmbio, eu tenho. Tenho, e daí, de novo, de 15 a 20 mil reais. E o 7,5 do começo, onde ficou? Ficou lá no anúncio, cara. Cara, esse daqui, foi da hora também. Eu coloquei três grupos de C10, nível Brasil. Só coloquei assim, procura o motor de Opala. Esse aqui foi logo no começo. Tinha esquecido isso aqui. Foi bem no comecinho também. Logo que, ó, esse motor já tá ruim. Vai pra retífica, não sabe se volta, tal. Vai pra UTI, mas, assim, desenganado. Não sabe se vai voltar comigo. Entendi. Aí, esse cara, na hora, me chamou. Coloquei no grupo, ele já, pum, me chamou no privado. Pô, eu tenho motor. Esse daqui foi uma história também, que, inclusive, acabou se pegando amigo. Esse rapaz, ele montou o motor de Opala. Com Weber. Coisa linda, cara. Tudo pintadinho, pá. E daí, começou a postar no grupo, nos grupos. Ó, tô montando a minha C10. Acabou de montar esse motor na C10, zona dele. Divinho. Um cara chamou no grupo, pô, vende pra mim esse motor aí. E o cara, meu, tranquilão. Falei, não, demorou, mano. Isso aqui é um motor. Vamos fechar número aí, tá, vamos vender. Aí, esse motor foi embora. Ele fez foto, vídeo, tal. Desmontei o motor, colocou no pallet, fechou, pá. Regulceu com o cara, o cara já pagou. O cara falou, o cara confia em mim, cara, do grupo. Não tem um ônibus, não tem nada. O cara, não, não. O quanto você quer, tal, pum. Doze mil reais o motor. Prontinho. Montadinho, tal, com alternador pronto. Só pra chegar e montar no carro ele vai. Colocar no caixa e manda ele vai. Exatamente. Mandou esse motor. A cidade do cara. Tá, foi embora por transportador. Aí ele já foi, pum, vou montar um Silverado. Injetado, pá. Comprou e começou. Ah, vamos abrir motor pra ver como é que tá a pistão. Dá pra chegar e montar e sair rodando? Dá. Mas é aquilo que você falou, Janta. Você tá comprando motor. Tá fora. Já não tão retificazinho se precisar, senhor. É, se for que nem o orçamento que a gente tava vendo antes, tipo, o de 40 e pouco, quanto o do outro carinha que ele tava dando garantia do que ele tava fazendo e falou que tinha acabado de fazer, era colocar lá e colocar pra rodar e já era o cara que falou que acabou de fazer. Agora o motor que você tá comprando, que não foi, não tá com todas as latas fiscadas que acabou de fazer, o mais certo é desmontar, né? Porque... Já tá ali. Já tá fora. Exatamente. Paga duas mãos de obra de montar e desmontar. Que não é barato. Se precisar, não que todos que precisam fazer, mas se precisar, mas é melhor garantir do que remediar. Ô, com certeza. Aí ele me chamou e começou a explicar a história, cara. Falou, ó, cara, aí meu motor foi pra lá, chegou na cidade do cara, não tem ninguém que mexe com o Weber, né? Falou assim, ó, eu tenho esse motor que eu posso disponibilizando pra você porque o cara não quer o maior motor. Desgostou, não conseguiu usar. Não, porque na minha região, o que domina é perpes. E aí, eu quero devolver o motor, aí nós até trocando ideia, falei, ah, cara, é assim, mano, garantia, se o seu motor tivesse chego lá, ó, não ligou, mano, não funcionou aqui, cara. Aí ele colocou. Aí garantia, ó, pode mandar o motor de volta, que eu tô depositando ele pra você. Agora, não achou profissional gabaritado, incompetência de quem tava mexendo, aí não tem como dar garantia. É, o cara não sabia que ele tava fazendo. Exatamente. Como foi o motor. Exato. Aí, como é que você vai pegar de volta, não sabe se deixou ferver esse motor, se sem água, enfim, não dá pra saber. Aí a gente conversou, mas enfim, aí é um problema dele com o cara que comprou o motor, a gente não entrou mais nesse assunto, se ele ia pegar de volta, que ele ficou bem assim, ó, o cara não tá feliz com o motor. Daí ele me questionou. Você não quer ficar com esse motor? Eu falei, não, se eu tivesse sido o primeiro, se eu tivesse vindo pra mim o motor já da com o meu neto, ó, filmei aqui, pá, já era. É, porque, pelo que você falou pra mim, ele chegou a filmar o motor funcionando, né? Sim, ele tava postando tudo no grupo, o passo a passo, o cara nem mora em pegar o motor, porque ele viu o passo a passo. Entendi. É, então, eu até cheguei a falar dele, fazer o que a gente acabou de falar, a gente acabou de pegar o motor e desmontar pra ver como é que tá, mas então não, né? Porque ele acabou vindo tudo do jeito que ele tava. Não, veio tudo, era só chegar e montar. Só que assim, como o cara começou a falar que a Weber tava congelando, não, porque o carro saia fora de ponto, só saia fora de ponto sem mexer. E tirar o distribuidor, né? Exatamente. Então, houve um vacilo, aí eu falei, não, esse motor eu não vou querer. Aí, beleza, começamos a trocar ideia, tal, do nada, eu vou montar a minha 8, a minha C10, fica com o motor da Silverado. Aí, pronto. Ele falou, vou te mandar o motor da Silverado, vai ir mais uma Fultec. Falei, não, mas peraí, veja o preço aí. Não, 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 viu? Tá, mas tamo em casa, gente boa, gente é gente. Não, mas tamo em casa, velho. Aqui eu vou só pegar o que eu já gastei, as notas eu vou somar e vou mandar pra você. E até hoje que não veio. É que era muito, Eduardo. Não, né? Eu troquei ideia com ele e desistiu do V8. Louca. Vou desistir do V8, mano. Porque é outro, outro patamar. Eu já tô com o da Silverado no meio do caminho, deixe quieto. Falei, não, beleza. Vida que segue. Sendo assim, meus queridos, estamos na busca, na captura de um coração pra ser 15 anos. Vamos aguardar, né? Pra quem tava questionando preço e valores, tem muita gente que segue a gente, que tá inscrito no canal aí. Bom, mas fala preço pra gente ter uma noção e tal. Tem muita gente que faz vídeo mais oculta. Não tem porquê ocultar nada. Vamos colocar o que tem que colocar e explicar de acordo com a nossa visão. A gente não é mecânico, não é profissional da área. A gente tem uma caminhonete, que era sonho, né? De muito, muito tempo. E hoje a gente tem. E tá correndo atrás pra montar, né? Teve esse dessabor? É. É bom que quem tem o sonho de montar um dia, já tem mais ou menos a base de quanto vai gastar pra poder montar o motor desse jeito. Exatamente. E vai subindo. Você que vai atrás de um carro, compra. Compre agora, que se não. Mas fala alguma coisa pra mim até agora. Como é que você tá se sentindo? O que que tá passando na sua cabeça? Qual as ideias? Tá passando que eu tinha que ter investido em outra carreira, né? Neurologista. Pra ganhar. Cara, é assim. A gente... Eu tô aprendendo a me controlar emocionalmente. Tô aprendendo a controlar também uma questão que de repente, depois que eu comprei a caminhonete, eu dei uma soltada de mão numa questão finanças. Que é um carro que gasta um pouco mais pra você andar, pra você desfrutar dele. Então agora, com essa nova realidade, voltou aquele John até de antes. Opa! E aí, da onde você vai tirar dinheiro? Não tem não tirar. Não tem outro recurso. É o trampo e o trampo mesmo. O que eu tô sentindo é isso. O que eu tô sentindo é isso. Em relação aí, essa nova realidade. Ah, o carro quebrou. Nossa. Ah, você tava junto, mano. Toda vez que eu ia lá no mecânico, você conhecia um lado que poucas pessoas conhecem. Sim. Sim. Eu inverto a pergunta. Como que era ver eu naquela situação? Era complicado, cara. Era complicado. Porque se mudava totalmente. Do vinho pra água. Exatamente. Totalmente sério. Pensativo, não conversável. Brincalhão do jeito que você é. Não ficava. É, porque assim. Eu sabia que não ia ficar barato. E eu sabia que não tinha onde tirar. Então, ficava naquela. Só que daí depois, aí veio o primeiro vídeo. Daí o carro já tava lá no meu barracão, na oficina. Aí naquele vídeo, até no final do vídeo. A minha esposa falou. Nossa, você emocionou. Eu falei. É, se eu continuar, você vai chorar. Por isso que eu já, pum, cortei ali. Acabou, já era. Mas naquele vídeo eu entendi esse lance que você comentou. De demonstrar pra quem tem um projeto parado. Ou pra quem quer iniciar um projeto. Que de repente isso que tá acontecendo comigo. Vai ajudar outras pessoas. Não, com certeza, né. Porque tudo que você tá passando. O negócio que a gente tava falando. Boi de piranha. Tem muita gente que agora já vai vender. E talvez não passe, né. O que tá acontecendo com você. Deve ter que correr atrás e tudo mais. E não abrir mão, cara. Sabe? Do que você quer. Que nem antes de eu pegar a C15. Que aí remete ao meu pai que teve uma D15. Que, nossa, top aquela caminhada que teve que vender porque eu não tinha que guardar. Antes de eu chegar na C15 de fato. Eu quase peguei a C15. Eu quase peguei a C15. Fui ver C15. E o cara, na hora que viu o chevete, o sonho brilhou. E eu falei, eu olhei, olhei, olhei. Falei, não. Não é isso. Entendeu? Então, assim. Tem que ir ali na mentalidade. É o seu coração, a sua cabeça. Entendeu? A gente conta com amigo, com família, com esposa. Né? Com conselhos. Pessoas do bem. Que chega, troca ideia. Ó, vamos fazer assim. Vamos fazer assado e tal. Mas você tem que seguir o seu coração. Porque se der certo, mérito seu. E você vai agradecer a todo mundo. Se der errado, você vai olhar e falar, mano. Você seguiu o seu coração, se ferrou. Junta os pedacinhos, renasce e vai de novo. Então, eu tô me sentindo assim. Tô tentando me ajudar. Né? Dia após dia. Com esses vídeos, tentando ajudar quem também tá na mesma caminhada. Né? E dá um fôlego, né, cara. Você fazer um vídeo assim, mostrar pros outros. Ver o feedback. Depois é legal pra caramba. Também. E graças a Deus, nossos inscritos no canal são bastante respeitosos. Né? Sempre com mensagens bem positivas. Feedbacks bem positivos também. Então, isso alavanca a gente também. Mas é isso. Não fico mais mal, como você salientou. Né? Eu agora tô mais tranquilo. Tô conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel. Né? Tô conseguindo. Já sentei com a esposa. Ó, vamos alinhar tudo certinho. Compartilhando tudo. Porque daí agora é algo que mexe com a família. Né? Né? Se eu... Quem der, eu tivesse. Né? Uma linha, assim, financeira. Não. Isso daqui é só pra mexer nos carros. Entendeu? É. Você tem uma verba só pra isso. Entendeu? Infelizmente não tem. Hoje não tem. Bom dia vai ter. Se Deus quiser. Então é isso, Marcelinho. A gente se sente dessa forma. Respondei sua pergunta. Com certeza. Então. Com certeza. E bem respondido ainda. Valeu. Marcelinho, foi isso que eu tava falando tudo? Foi. Quase tudo. Tudo nem sempre dá pra falar. É. É só uma parte. Passando um feedback do que tá acontecendo até agora. Pois é. Então, fiquemos por aqui. Obrigado por estar me acompanhando. Vocês também. E até o próximo vídeo. Valeu, Herais. Vale. K-Cash.